Eu sou a Dora, a irmã gêmea do Renan e defensora do Castelo de Cristal. Este é espírito, meu estimado cavalo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse PELA HONRA DE GRAYSCO! PELA HONRA DE GRAYSCO! EU SOU TIRA! Somente algumas pessoas conhecem o meu segredo, entre eles a Esperança da Luz, Madame Riso e Corujito. Juntos, eu e meus amigos da Grande Rebelião, tentamos libertar a Etérea das terríveis forças de RODAR! FUCHOLOWO IMAGEME! Transcrição e Legendas Pedro Negri